Oi pessoal, bom dia, boa quarta-feira, mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos, já sabe, clique em gostei, é super importante. E ontem à noite rolou o prêmio Multishow 2017, vamos falar um pouquinho do que rolou por lá. Luisa Sonza causou na noite de ontem, ela levou pra casa o prêmio de melhor cover da web, mas os comentários nas suas redes sociais eram só sobre a sua roupa. Ela usou o mesmo macacão usado pela Flávia Pavanelli no seu aniversário deste ano. Tainara OG comandou a live de aquecimento no canal do Multishow aqui no YouTube. A transmissão que aconteceu depois do prêmio foi comandada por Fernanda Souza, além também do canal Depois das Onze com Thalita Meneguin e Gabi Fernandes. Alguns convidados chegaram na festa a bordo de um ônibus, uma festa em um ônibus. A festa teve a playlist comandada pelo DJ Mítico. No ônibus estavam também Raiz Anicássio, Nina Secrets, Gabi Fadel, Dani Russo, Luba, Nayara Ratacasso e vários outros influenciadores. Nina Secrets e a irmã Fabi Santino desfilaram looks da Fabiana Milazo. Falando na Nina Secrets, ela postou uma foto ao lado do noivo Guilherme com a legenda da música bombadíssima de Matheus Ecauã te assumiu para o Brasil. A legenda foi a seguinte, abre aspas. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês, fecha aspas. Essa mesma música protagonizou alguns stories de Raiz Anicássio, onde ela dizia que estava começando a fazer sentido. Em outros stories, ela também falou se poderia marcar a arroba do crush. Em resposta a uma seguidora que perguntou se ela estava namorando, ela disse que não estava. Bom pessoal, essas foram as notícias de hoje. Já sabe, a gente se vê mais tarde. Clique em gostei e me segue lá no Instagram.